Música Bom dia Leste e Nordeste, Minas! Sobe o som, meu Gabigol! Eu vou que vou, eu tô legal! Na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço Chegando aqui na Leste pra se comunicar com você do Leste Com você do Nordeste O nosso consagrado balanço geral a partir de agora Combinado, não sai cara aqui Jack Chonha, sim! Vale do Mucuri, sim! Vale do Aço, também! E o Doce, tem aqui! Vale do Lítio, consagrado assim! E uma faixa da Zona da Mata, tá com a gente juntos, misturados e abençoados Chega na hora do almoço, sai na hora do cafezinho, pode vir, ó! Balanço Geral, com Nicolé Desfelice Eu tô aqui, Massulo, firme e forte, eu aqui e você aí! Notícia atualizada, informação, entretenimento! Fofoca não tem não, né, Lamonier? Fofoca não, mas a música fala de fofoca É! Eu tô legal Na hora do almoço, põe no balanço geral Eu tô que vou Tô na melhor TV Leste, fi! Não me abandone, vem comigo! Terça-feira, 29 de outubro Eu tenho uma dó de falar isso, 29 de outubro O melhor mês do ano está acabando, gente! Como é que pode? Hoje tá completando 10 dias que eu fiz aniversário, Lamonier? E vocês não me deram nenhum presente Que aniversáriozinho pé de cachorro foi esse, viu? Nosso Deus! Ganhei... Ganhei uma... Ah, essa me deu um pão com requeijão hoje eu vou bebendo Mas não é presente de aniversário não, bebendo Pão com requeijão? Eu ganhei uma camisa que o meu amigo Braguinha me deu E ganhei uma planta que veio plantada dentro de um cavaquinho Que o meu amigo negro Ganhei bem daqui 20, vai com Deus! Vamos outubro, 29 de outubro de 2024 E o BG já está no ar com imagens ao vivo da Câmara da TV Leste Que fica aqui na sede da emissora na Vila Rica Mostrando, claro, um pedaço da Vila Rica O outro lado lá da JK, né, Lamonier? Aí, ó É, lá embaixo sai no São Cristóvão Se for direto ali, ó Sentido esquerdo ali, ó Vai embora Sai lá no Santa Rita Sai lá em Belo Horizonte também, se você quiser E patinga, passa tudo ali, ó Olha lá como é que tá tudo molhado, hein, Lamonier? É Você tem acertado, hein É Temperatura pode chegar a 28 graus Tá, tá ameno, né Do jeito que a maioria das pessoas não gostam Valadares gosta de 35, 40 graus, rapaz Valadares raiz, é Eu gosto de calor Umidade relativa do avari entre 63 e 93% É, tá mais tranquilo a umidade Mas apesar disso, continue tomando água, né Água e se puder deixar as janelas de casa abertas Por pernilonga, embora Também é bom, né É Deixa Ó, eu gosto de pedir aqui a participação do telespectador É nem sempre eu faço enquete Tipo assim, ah, que dia é hoje, não sei o quê Choveu aí Eu não gosto de enquete Eu gosto que a pessoa manda mensagem à vontade Mas hoje me deu vontade de Perguntar às pessoas O que é que elas acham de pernilongo? Hã? Aonde você mora tem pernilongo? Fala aí Não sei não, Lamonier, eu sei que tem lá Você mora no Elvamar, né? Pernilongo lá é mato também, né? Eu que moro lá no Morado Vale Cruz Credo Como é que eu tô todo furado aqui, Lamonier? Espia? Ah, não É... Você viu? Você viu o Bebeano? O Bebeano todo espetado Eu vi ele hoje É, de acordo com o Climatempo O Climatempo não fala seu pernilongo, não Você vai mandar no WhatsApp aí Coloca pra mim aí, Panterinha DDD3399111443 Vem interagir com o nosso WhatsApp Não vai falar assim Tem pergunta do dia Não tem isso aqui não Eu é que tô querendo saber Se tem pernilongo aí Onde é que você mora E outra coisa Se você tiver precisando De uma dúzia de pernilongo Por aí na sua casa Ou um quilo, grama Você que escolhe Eu tenho bastante lá onde eu moro Pra... Cola, Lamonier Dá pra ganhar um dinheiro com isso, né? Exportar pernilongo Tarde nublada Compostilidade de garoa à noite Ué, isso aqui virou São Paulo? Garoa à noite Eu vou sair de casa à noite Só pra ver se vai ter garoa É, à noite Tá escrito aqui O tempo ainda não abre Como assim? Não Hã? À noite o tempo não abre Como é que é isso, Bebeano? À noite o tempo não abre É À noite não é assim Os estabelecimentos não abrem É o tempo mesmo O tempo não vai abrir à noite não Vila, Lamonier Eu quero saber de tempo aberto à noite Vem comigo Porque tem informação no ar Se tem pernilongo aí Onde é que você mora Precisa mandar foto deles não Que eu não gosto de pernilongo não Eu quero só saber Vem comigo, ó